Muito bem, a gente volta então com esse segundo bloco e vamos começar mostrando aí quem mandou para, foi o doutor Benilton Muniz se não me engano, quem mandou para a gente, quero mandar um abraço para a Cláudia Márcia Salles, foi excelente jogadora de vôlei do tempo da Associação Atlética Banco do Brasil da ABB, ela assiste o programa, elogiou, abraço muito grande e também para o Márcio Luiz que acompanha via internet em tempo real lá em Floripa, abração, ele é campista, disse que morou aqui muitos anos, muitos anos na rua aqui da Banca, hoje em dia é comendador sanguido o nome da rua. Bom, mas vamos então ouvir aí a narração desesperada do narrador, do locutor esportivo que é torcedor do Vasco, coloca aí, Davi. Meio minuto de sufoco, meio minuto de desespero, meio minuto de oração, de fé em Deus, agora falta menos, faltam 15 segundos, o juiz olhou o relógio, apinta, juiz, por favor, juizão, pelo amor de Deus, apinta a cara, vai se esgotando o tempo, se acrescentou, 3 minutos além do tempo, vai apitar, vai acabar o jogo, bola pelo alto, linha divisória do gramado, bate nele, ataque do Vasco, acabou, o Vasco está salvo, o Vasco está salvo, o Vasco está salvo, eu sou like para a cruz de Malta, a cruz de Cristo, brilha, o Fluminense se salva, o Vasco também, esporte rebaixado, América Mineiro rebaixado, Vasco livre, finalmente, no sufoco, no desespero, na tortura, o Vasco se salvou, no gramado. Pois é, rapaz. Corta para mim, por favor. Adilson, por favor. Corta para mim. E esse é o cara que grita do cheirinho. É verdade. Esse é o cara que zoa porque o Flamengo não foi campeão. É verdade, é isso mesmo. Esse é o cara que na rua solta foguete porque o Flamengo não foi campeão. É verdade. Aí eu respondo, poxa, que cheirinho. Cheirinho isso aí, que cheirinho que está sentindo. O Adilson está falando em cheirinho. Ô, Davi, tem aquele cavalinho do Flamengo aí, não tem que puser aí nas redes aí. Eu disse aqui, nesse mesmo lugar, nessa mesma câmara, nesse mesmo microfone, com esse mesmo amigo aqui, o Vasco não cai. O Vasco tem tradição. A não ser que aconteça o que estava acontecendo. É verdade. Tomando gol no último segundo, jogador machucado. Rapaz, foi um sufoco, realmente. O cara aí tem, o narrador tem todas as razões. Mas você dizia, inclusive, no seu bloco, você dizia, o Vasco não cai. Não cai, não cai. Tinha muita gente para cair, pai. Se você me perguntasse, eu, flamenguista, fui torcedor um dia, fanático. Hoje não, hoje eu sou flamengo. É, claro. Hoje eu sou flamengo. Você quer que o Vasco caia, o Fluminense caia? Não, porque estão esportes. Flamenguista que se preze tem que adorar o Vasco, amar o Vasco. Ele não pode gostar do esporte, que é o verdadeiro campeão da Série B. Exatamente. Ríder Gonçalves ontem. Um abraço para o Ríder. Um abraço para o Ríder. Já é. Assiste o programa. Ele colocou, ele tinha falado sobre o título do esporte na Série B. Eu falei assim, que o esporte jogou com os pequenos. Exatamente, Ríder. O esporte foi campeão da B, o americano campeão da C e o operário de Mato Grosso do Sul campeão da D. Como esse ano, A, B, C, D. O esporte foi B, gente. Jogou só com o pessoal da B. E quer ser campeão brasileiro. Vai esse ano, ganha outra vez a D esporte. Um abraço. Um abraço para o Ríder. Joginho, assiste, disse a mim esses dias. Ele, inclusive, que trouxe aqui o delegado da Polícia Federal, que, aliás, ontem mostramos uma, ele é benemérico do americano, ele faz parte de um grupo, doutor Paulo Cassiano Júnior, junto com o Ríder também, que ajudam aí muito o americano, né? Então, um abraço muito grande para vocês. Um abraço de tabela, um abraço para o João Neto. Para o João Neto também. O que podemos esperar de Goitacais e americano que vão estrear na tal seletiva dia 22? Eu cheguei a acreditar em você que não ia ter seletiva. Eu também. Mas mudaram, disseram que... É porque os dois de campos foram. É, capaz. Não ia ter seletiva. Aquela informação que eu dei era perfeita. O Leandro, o meu Leandro, o Leandro Dutra, trabalhou muito tempo no STJD. O Leandro, o filho mais velho de Adilson, ele, quando era o mais novo Leandro, ele que tinha uma... Não, não era o filho mais velho, não. O mais velho é o Ralf. O Ralf, o Ralf, o Ralf, esse para acompanhar Adilson para os jogos que Adilson fazia. Ele que me deu essa camisa aqui. Ele mora fora, né? Ele mora em Volta Redonda. Mora em Volta Redonda, o Ralf tinha o sonho dele, todo mundo queria ser atleta, ele queria ser juiz de futebol. É brincadeira, né? Só não foi porque eu não deixei. Não deixei. Não, porque ele não pode... Eu tirei da cabeça dele. E a Marina também, naturalmente, não deixou a esposa dele, não ia ser xingada em campo. Não queria ser juiz de futebol. Não, juiz de futebol. É brincadeira a coisa dela. Mas você acha que... Vamos só para aí... Eu vou fazer o seguinte com você. Goita a casa do Americano, vou jogar no dia 27 desse mês. Não estaria aí. Você vai estar quando aqui, Adilson? Eu só estou... Adilson vai dar outra volta ao mundo. Não, vou passar o Natal novo com a filha em Belo Horizonte. E com o Ralf em Volta Redonda. E vai voltar para a Campos. Eu volto depois do meu aniversário. Depois de 3 de janeiro eu estou de volta. Depois de 3 de janeiro. Vamos falar assim, gente. Depois de 3 de janeiro, quando vai estar ainda tendo prosseguimento à seletiva, você já está convidado para voltar aqui, para a gente conversar e analisar, falar sobre as possibilidades, porque eu acho, sinceramente, que os dois de campo subir e não vão subir. Essa é minha concepção. Quer dizer, disputar na elite, eu não acredito, pode fazer. Como aconteceu com o Goita a casa, de ficar um ano parado esperando. Eu estava conversando com o Branco, quando nós nos encontramos na porta daqui da emissora. Eu estava dizendo para ele, ele falou, Adilson e aí, está difícil. Eu não vou dizer que é impossível, porque o impossível não existe. Não existe, é claro. Não, o impossível não existe. Mas a federação está fazendo de tudo. Inclusive, essa seletiva, o Leandro tinha essa informação de cocheiro do pessoal do FJD, que não teria a seletiva. Agora, só teve a seletiva que os dois campistas classificaram. Classificaram, é verdade. E para os dois está complicadíssimo, porque os adversários são barra pesada. Não é aí, esquece a federação. Esquece clima contra, clima hostil e tudo mais. Porque os adversários estão mais bem preparados do que os aqui. Eu também acho. Se você me perguntar, bom, quero os dois. Claro que eu quero. Principalmente porque eu não vivo mais do rádio, do jornal, da televisão. Mas eu quero, porque o meu blog ganha um ânimo. Com certeza. Agora, revende, Nova Iguaçu, América e Macaé. É complicado. É complicado. O americano ainda vai disputar, ainda no começo do ano que vem, vai disputar também a Copa do Brasil. É um jogo só para ganhar dinheiro e tchau e bela. Adilson. Obrigadão, meu irmão. Estamos combinados, então, para o comecinho de janeiro. Você estará de volta com a gente aqui, batendo esse papo. A gente volta daqui a pouco, conversando com o Branco aqui. Com certeza. É, mas daqui a pouco nós vamos voltar até o terceiro bloco com a presença também do Branco, treinador do Roxinho. Segura aí, pá e bola.